A Gwen ficou louca, corre dela, corre dela, Gwen Gwen, você não pode ser a minha namorada Ai, desculpa Ajuda, moleque Vai, 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 hoje eu vi um moleque muito feio morando aqui no meu condomínio Vai, 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 corre, 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 corre Cadê ela, cadê ela? Eu vou ganhar de vocês, ei Luga, que uma mulher vai vencer a minha corrida, aí, corre O quê? Agora você me desafiou, minha aranha Não, Gwen, 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 tem uma dúvida, tem uma dúvida, tem uma dúvida Tá O que aconteceu com você pra você ficar tão esprovoada assim, virar gótica Teve uma crise existencial e cortou o cabelo desse jeito, tá rebelde, minha filha Você viu, você gostou do meu novo estilo, eu quis mudar, sabe Eu acho que eu fiquei bem mais gatinha assim, o que você acha? Eu acho que ficou bem estilosa, tá parecendo uma mulher de banda de rock and roll dos anos 80 É isso mesmo que eu queria passar Ela tá parecendo a minha tia Gente, gente, olha só Eu queria tanto apostar uma corrida de moto, sabe Porque eu nunca ganhei uma corrida E eu queria sentir se eu sou capaz, sabe De ganhar do Homem-Aranha e do Bebê-Aranha Pode ser de cá Pode, pode também, pode ser Mas eu acho difícil vocês ganharem de mim Ah O que aconteceu aqui? Ultimamente eu passei muitas horas Treinando? Treinando Uhum Vai, Gwen, eu estou com você Então vai lá Vamos até o Pia, você sabe onde é que é o Pia, né, Gwen? Ah, claro, com certeza 3, 2, 1 e já Não vale o E Ela é muito mais esperta do que eu Mas quer saber, eu vou tentar o Pia, né Vai perder, Miranha Ele passou O que? Não, ele... Ah Não vale o Rombar O papai se passou Ah, não, seu trapaceio Meu Deus, o que que é isso? Opa, garota Meu Deus, peraí Quem botou isso? Que acidente foi esse? Ai A gente tem que brincar de pique-esconde, gente Vem aqui, vem aqui Pique-o quê? O quê? Pique-esconde, a Gwen tá no meio E a gente tem que descobrir quem que é a Gwen verdadeira Vem que é a Gwen verdadeira Olha lá, é aquela que tá saindo do carro Bum Eu sou muito no Face Bum Quem tá fazendo isso? Fora, Gwen Fora Tá, tá, Gwen de verdade Ela tá... Já sei, filho Eu acho que eu tive uma ideia A Gwen de verdade Resistiria a uma batida de carro É verdade Eu acho que essas coisas aí São todas do chat GPT Toma, Gwen Toma, chat GPT Peraí, peraí, peraí Pelo movimento Eu consegui perceber que é essa Eu sabia, filho Ela foi pro cantinho na hora que eu ia... Ela tá aqui embaixo Ela aqui, pô Ela aqui, ó Aqui Errou Pega essa perua Toma, Gwen Agora eu vou capturar ela numa jaula Matar esse traste, amigo dela O que tá acontecendo? Eu vou prender ela numa jaula Toma, jaula Toma Toma, jaula O que é isso, Gwen? Deixa eu ver Olha que bonitinho Parece... Olha só Vocês me prenderam dentro dessa jaula, é? Exato Mas vocês não contavam Que eu ia ter isso aqui Fica quieta Fica quieta Agora que você tá presa na jaula Se você estourar, você vai morrer Ó, agora que você tá presa na jaula Eu e meu filho vamos sair daqui Vamos pra praia, ficar de férias Entendeu? Chega aqui perto Deixa eu te contar um segredo Ah, não Não faz isso Tchau Eu vou me vingar de vocês Vocês estão me ouvindo? Só depois do corte Vambora, filho Aqueles idiotas acharam que iam me deixar preso aqui nessa jaula Mas eles não me conhecem, eu sou muito mais que isso E eu vou atrás deles e me vingar de todo mundo Porque eu sou assim Quer ver o que eu vou fazer? Kabum, kabum, eu vou me vingar de todos A minha aranha, estou indo atrás de você Filho, filho, está com você, está com você Yes, vivendo a base do desespero Filho, baby aranha, oi filho, você usou a sua invisibilidade de aranha? Sim, bem que brincamos de travesseiro Não, travesseiro na praia não, era pica e pega Tá, mas não pode perder uma guerrinha de travesseiros Você foi igual um cachorro, filho, olha só Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai apostar agora uma brincadeira de jet skis Yes, eu adoro jet skis, papai Eu nunca pilotei um Sério? Eu vou dar um salto até lá Se você não se inscrever no canal, você vai se dar mal Yes Eu não estou mentindo Você sabe que se você não se inscrever no canal Yes Papai, o vermelho e a amarela, qual que você quer? Lógico que eu quero ver o vermelho, filho É a cor do amor e da amarela Yes Bora, filho Estamos aqui E o branco é a cor do que, papai? O branco é a cor da paz, da harmonia E do amor e paixão entre eu e Jesus Cristo Yes Amém, filho, Deus é nosso pastor e nada me faltará Yes Mas, papai, para onde nós iremos? Eu vou para uma festa com garotas de biquíni no iate Yes Volta aqui Agora eu vou nesse iate porque tem um monte de meninas super heroínas aqui Para a gente se divertir, comer churrasco e picanha Obrigado, seu presidente, por proporcionar um código promocional no Carrefour Que é completamente contra o preconceito, eu te amo É isso aí, garotada Vamos brincar Lê Petit Petit Polar Lê café com chocolate Pé, pepepepepepepepepepepepepa Calma, papai Oh, papai, eu queria saber uma coisa Qual que é o valor de uma mulher? Filho, as mulheres, elas são excelentes Elas são iguais aos homens, filho Elas têm o mesmo valor de qualquer pessoa Pessoas são iguais Não devem ser separadas por sexo ou por acertado Chegou, tem alguém chegando ali Ei, galerinha, olha só O GPS está me indicando que o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha está aqui E eu vim para a minha vigança acontecer Alguém pode me falar onde esses Dungeons estão? Ah, e eles foram pegar uma vacina para aplicar na sua bozanfa O quê? Uma vacina? Para mim como assim? Por que eles querem me dar uma vacina? Porque eles falaram que você ultimamente está surtando Porque você está no universo errado Você viaja entre multiversos e hoje em dia você é uma histérica Cortou o cabelo igual do rock dos anos 80 E está com o bastão querendo bater neles de graça É, mas ouvem só isso Eles vão morrer tentando me dar essa vacina Porque eu vou me vingar deles E eles vão me arrumar um negócio concepcional Você está falando que vai matar eles, sua histérica Olha a vacina, olha a vacina Toma vacina, agora Ela vai voltar assim a boazinha como ela era antes Morrer Ih, meu Deus do céu Levanta, maluca O quê? Gente, o que aconteceu comigo? Eu não consigo lembrar de nada O que você está fazendo aqui nesse iate? Você estava em uma história super maluca Onde existiam várias de você De vários multiversos diferentes E a gente ficava se batendo e atropelando E apostando corridas E do nada a gente veio para cá para uma festa Com essas meninas super heroínas E aí você veio atrás de mim E aí eu tive que te vacinar para você curar Do feitiço do duende verde E agora ela está curada Ai, minha aranha Muito obrigada Porque eu não consigo lembrar de nada Eu não acredito que aquele duende verde fez isso comigo Vamos por quê? Eu te amo, Guern Eu apliquei a vacina Vamos portar uma corrida Corrida? Não há corrida? Yes Gente, agora nós vamos apostar uma corrida Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos apostar uma corrida de Jetski Super incrível Vamos Vamos